Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro a vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu o seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje em cada dia da minha vida, para que vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa depois desta caminhada terrena entrar na Pátria Celeste. Amém.